É meus amigos, pelo jeito dessa semana não passa o famigerado e o tão aguardado trailer de Mortal Kombat 12 que nós estamos esperando aí Tivemos o teaser lá do Grão de Areia que nós cobrimos aqui no canal, que ela explode e tudo mais Depois nós tivemos o teaser do relógio que nós trouxemos aqui, teorizamos no canal também E agora cara, foi o nosso querido Bumbum que veio aí no seu Twitter e fez uma publicação que deixou todo mundo de orelha em pé E que cara, se eles não mostrarem alguma coisa, depois disso aqui que eu vou mostrar pra vocês Nesta semana, no máximo até sexta-feira, vai ser muita, muita sacanagem, tanto do Ed quanto da empresa como um todo Saudações Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat aqui no canal Se você tá curtindo a cobertura que a gente tá fazendo por aqui e quer ver tudo de Mortal Kombat 12 com a gente Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento Acesse o nosso site que é o mailow.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado Que lá tem notícias, críticas de filmes e análises de jogos E considere se tornar membro aqui do canal, poder dar uma força no nosso trabalho também Beleza, meus amigos? Então vamos lá Sem mais delongas, que é um video bem rápido mesmo, só poder comentar acerca disso com vocês E sendo bem sincero, né pessoal, eu acho que muitos concordam comigo que isso daqui já tá bem cansativo Já passou do ponto já, mano, chega, apresenta esse negócio logo pra gente Pra gente ser feliz aí, hypar, teorizar em cima de trailer de história e tudo mais Ver como é que tá o gameplay, que a gente tá super ansioso também Mas veio aí o Ed Boon, né, no seu Twitter aqui De madrugada, mano, eu tô gravando esse vídeo aqui de madrugada pra vocês E ele colocou esse This week should be fun Tipo, essa semana será divertida Vai ser divertida e tudo mais, né Dando um forte indicativo que Até sexta-feira a gente deve ter um trailer aí Do novo jogo da Netherrealm sendo apresentado pra gente Como estamos aí esperando Há mais ou menos umas duas semanas Desde que eles começaram com esses teasers pra gente Ou desde lá de fevereiro Que o Zaslav já tinha confirmado que nós teremos sim O Mortal Kombat 12 aí Aparecendo ainda nesse ano E aí nós tivemos esse tweet aqui Que foi o suficiente, meus amigos Pra muita gente começar a comentar Em cima dessa publicação do Ed Boon aqui Eu não vou nem esquentar a cabeça em tentar teorizar Por que que o This Week tá aqui na vertical E não na horizontal e tudo Que pode ser nome de personagem e tudo mais Porque como eu disse, velho, já cansou esse negócio Ao que tudo indica, esse trailer vem essa semana mesmo Então só vamos esperar aí pacientemente Pra poder chegar esse negócio E acabar com esse treco de uma vez Mas, ainda assim tiveram algumas pessoas Inclusive o Kitana Prime Já até troquei aqui a tela pra vocês verem Comentando aqui, ó Que as palavras do Ed Boon Elas formam um L Aí ele fala Esse ciclo dói Mas por qualquer motivo Agora acredito Está na hora E o Ed Boon vai e responde o cara Falando, ó Não decifre o meu código Isso seria um Kitana Crime Fazer uma brincadeira aí com o Kitana Prime E tudo mais E ele acabou respondendo Alguns outros mais famosos aqui também Como o Super Ele comentando aqui Que tá acontecendo e tal Que vai ter o trailer essa semana E aí o Ed Boon fala Ó, você não sabe Aí faz uma carinha de raiva aqui A mesma coisa aconteceu com o Uncaged Games Que é outro canal lá de fora também Que cobre muito Mortal Kombat Ele respondeu a mesma coisa e tudo E aqui são outros tweets Pra trás dele também Inclusive esse aqui dos 3 noves Que a galera me marcou no Twitter Já aproveito até Poder agradecer todo mundo Cara, que sempre me marca Nas redes sociais Quando rola qualquer coisa Relacionada ao Ed Boon Mortal Kombat Netherrealm Warner e tudo mais Eu fico muito feliz, pessoal De verdade Se você que tá assistindo o vídeo Aí agora no canal Não me segue ainda no Twitter, cara Tá o link aqui embaixo Também no comentário fixado Me segue lá no Twitter Que aí sempre que a gente tiver Alguma publicação Vocês podem me marcar lá A gente troca uma ideia A gente discute lá no Twitter Sobre essas coisas também Embora eu não utilize tanto Porque eu trabalho Durante a semana também Mas eu sempre tento Tá lá presente Poder trocar uma ideia com vocês Mas assim, galera Eu não vou me estender muito Nesse vídeo aqui não Basicamente eu só queria trazer pra vocês Isso daqui que o Ed Boon publicou E falar, cara Pelo amor de Deus O Netherrealm Ed Boon Warner e tudo mais Apresenta logo Essa bagaça Pra gente Pra que a gente possa Já começar aí A fazer um trabalho legal Em cima do trailer Teorizar Ver como é que estão Os gráficos aí Como é que vai ser Essa nova história Que tá todo mundo curioso E chega de pista, mano Porque esse negócio Já tá desse jeito Desde fevereiro lá no início Quando o Zasla falou com a gente Que teria o Mortal Kombat 12 mesmo E olha só Eu fazendo uma breve interrupção Nesse vídeo aqui, cara Que eu gravei de madrugada Pois agora Nesta quarta-feira Nós tivemos aí Mais novidades saindo Que nós precisamos atualizar Esse vídeo aqui Então desculpe aí A pequena interrupção No meio do vídeo Mas eu preciso comentar Com vocês algumas coisas Que rolaram Nesse meio tempo Pois além desse tweet Do Edbum que a gente acabou De comentar aqui Que já tá cansativo pra caramba A gente deve ter trailer Essa semana e tudo mais Foi anunciado finalmente O tão esperado Playstation Showcase Sim pessoal Finalmente os rumores Que nós estávamos vendo aí Do Jeff Grubb Comentando que seria Na semana do dia 25 E tudo mais Se concretizaram E como vocês podem ver aqui No perfil oficial Do Playstation Brasil Teremos o Playstation Showcase Acontecendo na próxima Quarta-feira Dia 24 de maio Às 17 horas Então assim Podemos imaginar Que teremos o trailer De anúncio Essa semana Que pode ser aí Um trailer cinemático E também Ao mesmo tempo Podemos pensar Que Talvez eles aproveitem E poder mostrar Mais alguma coisa No Playstation Showcase Só que Eu fico pensando O seguinte Vocês lembram Aquele vídeo Que eu trouxe Há um tempo atrás Falando sobre a Summer Game Fest Lá Como o Ed Boon tinha comentado Aí o Jeff Keeler Foi lá e respondeu Um comentário dele E tudo mais né Caras Eu acredito que Pode ser que aconteça Que alguma coisa No Playstation Showcase Também Eles dão uma aprofundada A mais Trazendo de repente Um trailer de gameplay E tudo Pode Ao mesmo tempo Que Talvez Eles possam Segurar esse negócio Lá pra Summer Game Fest No entanto O melhor dos cenários Pra gente Que gosta de Mortal Kombat Obviamente É Eles lançarem Um trailer de anúncios Pra nós Agora Essa semana Aí na semana que vem No Playstation Showcase Eles aproveitam Poder mostrar um pouco Mais desse jogo Pra nós Em termos de gameplay E tudo E na Summer Game Fest Eles tragam Mais novidades Pro jogo Pra nós Porque Com tanto tempo Que eles já estão Em silêncio Cara Eu acho Chegou a hora Na partir do momento Que eles pronunciarem Esse jogo Pra gente Eles começarem A lascar Conteúdo Mostrar mesmo Coisas do jogo Ali Pra gente poder entender Pra onde vai a história Pra onde que vão as mecânicas Como é que vai funcionar Esse treco No geral Isso sem falar Né meus amigos Nosso querido Bumbum Que fez até Esse tweet Aqui ó Recentemente Falando Choose your mac Né Fazendo uma Pequena brincadeira Com o sanduíche Aqui Mac lunch Big mac E tudo mais E colocando O personagem Ermac Aqui do lado Já tem gente Teorizando Falando que ele deve Ter confirmado Ermac No Mortal Kombat 12 E tudo Eu acredito Que o personagem Volta Porque ele já Tá na geladeira Desde o Mortal Kombat X Então eu acho Que seria bastante Interessante também No mais pessoal É isso São essas informações Que eu passei pra vocês No início do vídeo Que já tá cansativo Pra caramba E realmente tá Mas nós temos aí O anúncio do Playstation Showcase Pode ser que nós tenhamos Também trailer lá Além deste Que sai essa semana E aí eles podem aproveitar O momento também Poder trazer algo No Summer Game Fest Que eu acredito Fortemente que vai acontecer também Então Diga aí embaixo agora Nos comentários pessoal Quando vocês acham Essa semana Que eles vão publicar Esse trailer Eu acho Que vai ser ali Pra quinta-feira Eu acho Que eles não Devam estender Até sexta Mas pode acontecer Nem isso Eu vou ficar teorizando Não mano Eu só vou esperar Pacientemente também Mas aproveita aí E diga a opinião De vocês Com relação a isso Qual dia dessa semana Vocês acham Que eles vão Lascar a estrela Pra nós Eu vou adorar Ver os comentários De todos aí pessoal E mais uma vez Não se esqueçam De deixar o likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todo mundo aí Até mais E fuemos Meus amigos Tchau 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 Tchau.